E aí pessoal do meu canal TiozãoBio, hoje eu vou ensinar pra vocês um tutorial que vai mudar a sua vida Que vai fazer você ser uma nova pessoa Hoje eu vou ensinar pra vocês como dormir e tirar aquele rom que gostou E vocês pegam aqui um travesseiro de preferência grandão, esse bonitão que nem o meu assim Tá meio cagado mas é meu E aí vocês pegam aqui Uma coberta, você joga no chão aqui, você pega o outro lugar Você leva essa aqui E estende a coberta Estende a coberta Isso aqui mal estendida Porque você não quer dormir bem, você vai dormir mal Então se você vai dormir bem, você toma o arremete Mas a cara não vai dormir bem, mas de qualquer maneira Aí nós estive aqui Vira aqui O jeito que você gosta de virar Aí você pega aqui E aí pra vocês que gostam de dormir com coberta, o beijo azul de gás, sempre um beijo azul E aí você pega Nosso câmera vai aproximar pra vocês verem Como A gente faz um tutorial A gente pega Vira aqui Se você gosta de orar De pedir pro pai do céu a proteção, você pede A gente pega a proteção a Deus E aí a gente pega E a gente pega a renta aqui E dá Vem? 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 Vem?